Boa tarde, olha só a alegria do povo aí. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Nós estamos num local, na verdade, muito especial. Porque a bola que faz sucesso por aqui, ó, é essa aqui, a do handball. Aqui no Kaique Balduíno, a festa é das famílias e da torcida. Todas essas pessoas que estão aqui estão acompanhando através da TV Cidade Verde, através do Cidade Verde.com, todos os detalhes da participação do Kaique Balduíno, o Kaique da Vila Bandeirantes, tem faixa preparada com a imagem dos atletas, com fotos, as cores da torcida piauiense. E claro, tem a alegria dessa torcida que se reúne neste ginásio, que é exatamente o ginásio onde eles começaram a atuar como atletas. Eu estou aqui ao lado da família do Evandro, olha só. Tem a mãe, o pai, o tio, a tia, o irmão, família completa para acompanhar a torcida, para torcer pelo time do Kaique Balduíno. Eu vou conversar aqui com o pai e a mãe do Evandro, vamos lá. Vocês têm aqui um grande apoio, não é só a família e os seus filhos e atletas que estão participando. Tem toda uma torcida do Kaique Balduíno também. Boa tarde. Qual é a emoção de ver seu filho jogando lá na Europa? A emoção é grande. Porque só ele sair daqui para, pode-se dizer, para o outro lado do mundo, não é? É uma vitória. Já é uma vitória. Ainda mais ganhando, sem parar de ganhar. E a gente torcendo para ganhar ainda os que tem para eles enfrentarem lá, os times. Está aí o pai do Evandro. E aqui a mãe do Evandro. Qual é a sensação da mãe que acompanha o filho a tantos quilômetros de distância representando o Brasil? A sensação é que eu estou torcendo por ele, que ele seja bem feliz, que ele vai e vem e ganhe o jogo, né? E a gente está aqui torcendo por ele mesmo. Com muito orgulho. Eu sou mãe da Evandro. Você está se sentindo orgulhosa nesse momento? Muito. Se a senhora pudesse mandar uma mensagem para ele agora, qual seria? Qual seria? Eu mandava dizer para ele que eu estava aqui muito alegre, torcendo por ele. O meu coração cheio de emoção. Não falo mais porque não dá para me falar. Não dá para falar, mas dá para... Estou aqui, né? Até o lado. Estou do lado dele. Não dá para falar, mas dá para torcer também, né? Estou torcendo para ele, para todos. Olha, e aqui tem também, olha, a mãe e a avó do Vitor. Olha aqui. Vocês são acompanhadas de perto por uma gama de estudantes, de alunos desse colégio. Estão muito felizes com a participação do Caique, né? Com certeza. Estão muito felizes. E com fé em Deus, eles vão trazer a vitória. E mesmo que não trouxer, a gente já está feliz que ele está representando nós, o Brasil, o Piauí e o Caique. Todos os meninos daqui. E para a senhora, qual é a emoção de ver o seu neto, que saiu aqui dessa escola, deste ginásio, para o mundo, para a Croácia? Para ser meu primeiro neto, que está com 16 anos, eu fico muito elogiada com isso. Nossa, a gente tem tanta emoção que não sabe nem explicar. Como a gente explicar essa emoção? Então, para a gente, só em eles terem saído daqui, gente, para chegar até lá, é muito gratificante para nós. Nossa, não tem nem o que a gente explicar de tanta emoção. Pois peça para os torcedores do Piauí, para os piauienses, para também torcerem pelo seu neto e pela seleção que ele está representando, pelo time do Caique Balduíno da Vila Madeirante. Com certeza. Já tenho, eu fico ligando. Obrigado. 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 Obrigado.